Música Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia, invocai-o enquanto está perto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é o que diz a Bíblia, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. O mesmo Jesus que ouve as orações, que perdoa os pecados, que salva os pecadores em um culto na igreja, quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você. Esteja você disponível ou ocupado, esteja você sozinho ou acompanhado, basta que você busque ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Coloca, volta, volta. Música 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 senão você não vai entrar, tá bom? Se alguém perguntar, por que você vai entrar no céu? Por causa do que Jesus fez por mim, por causa da graça de Deus. A graça é presente, que nós não fizemos nada para merecer e Deus nos enviou a si mesmo. E a graça de Deus é uma pessoa, a graça de Deus se chama Jesus. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Ele se referindo a ovelhas, a rebanho. Em outra ocasião, Jesus disse assim, eu sou o caminho. Ele não nos deu uma segunda opção. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não nos deu uma segunda opção. Jesus disse, eu sou a vida. Ele não nos deu uma segunda opção. Então, eu estou aqui pregando para você, falando do evangelho, da bíblia, falando de Jesus, e você percebe que eu não te falei, embora você percebesse isso, que eu frequento uma igreja, eu não falei o nome de uma igreja, não falei o nome da igreja que eu pertenço. E nem vou te falar, sabe por quê? Porque a minha igreja, embora eu ache um lugar muito legal, eu quero que você vá visitar, se você quiser sim, mas ela não vai te salvar. O fato de você frequentar uma igreja, seja a minha, seja qualquer outra, frequentar a minha religião, frequentar outra, não vai te levar à vida eterna, porque a vida eterna é uma pessoa. Mas, Moisés, eu sou um cara do bem religioso, eu frequento religião toda semana, e você está falando que isso não me garante a entrada no céu? Tem amparo bíblico para isso? Tem sim, tem sim. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele diz assim, não é todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. E quem é que chama Jesus de Senhor, Senhor? É quem acredita, é quem geralmente frequenta a igreja, frequenta a religião. E Jesus está dizendo em Mateus, no capítulo 7, no Novo Testamento, não é todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Mas quem é então Jesus? Vai entrar no reino dos céus, continua dizendo o Senhor. Aquele que colocar em prática a vontade do Pai que está no céu. O grande problema da nossa geração é que a gente age como se Deus devesse alguma coisa para a gente. Eu tenho emprego, aí eu trabalho, eu sou casado com uma mulher, sou um bom pai de família, tenho filhos, eu honro a minha família, eu pago as minhas contas, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho inimigos. Então é como se, ai Deus, tu está me devendo, eu faço tudo certo. Eu quero dizer para você, que o ser bom pai de família, ser trabalhador, ser bom marido, ser bom filho, ser boa esposa, não ter inimigos, isso é muito bom, você deve continuar assim. Mas para requisito de vida eterna, de salvação, esse padrão não serve, porque esse é o nosso padrão de bondade. Então, socialmente falando, beleza, você está totalmente correto. Mas espiritualmente falando, no padrão de Deus, se não for por Jesus, aí a gente aplica a primeira Coríntios capítulo 13, que diz assim, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado pelo fogo, ainda que eu quisesse o meu pelo outro, sem Jesus, e aquele amor que está se referindo ali ao amor ágape, o amor que nós não temos condições de gerar, amor incondicional, o amor que vem pelo Espírito de Deus, sem aquele amor de Deus, que é uma pessoa, se chama Jesus, isso não vai me adiantar de nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, é o que diz a Bíblia, mas o que significa isso? Aceite a Jesus agora mesmo, assume um compromisso público com Ele, se você acredita que Jesus é o nosso Salvador. Se arrependa dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz, para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você realmente crê e o ama, cola nele, se aproxima dele, e o mais Ele fará. Não deixe para amanhã, a gente não sabe o relógio de Deus, pelo relógio de Deus, quantos dias a gente vai viver nessa terra, quantos anos a gente vai viver nessa terra. E o relógio de Deus diz assim, quando Deus falar fim de papo, Ele vai recolher. E quando Ele recolhe para a eternidade, nós só temos duas opções, ou nós estaremos salvos, ou nós estaremos condenados. Mas Deus enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas Ele não vai salvar ninguém, nenhum de nós, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que assumir um compromisso público com Ele. Quando Ele morreu, quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele se ofereceu como um presente, como graça, como sacrifício, por nossas vidas. E por Jesus ser o maior presente que Deus já enviou a esse mundo, a gente faz essa proposta para você. Quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar o maior presente que Deus já enviou a esse mundo? Isso não é a mesma coisa que aceitar a uma religião. Jesus não é religião. Religião não salva. Jesus salva. Então, eu e você precisamos, o mais rápido possível, assumir um compromisso público com Jesus, recebendo-o em nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E assim, nós teremos a salvação de Deus, a vida eterna. E assim, nós teremos a salvação de Deus. A salvação de Deus, a salvação de Deus. Quem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amor, eu quero conhecer Jesus, meu amor, eu quero conhecer Jesus. Jesus, meu amor, eu quero conhecer Jesus. Jesus, meu amor, eu quero conhecer Jesus. Deus, o amor, eu quero conhecer Jesus. Ele, minha direita de Deus, meu amor, eu quero conhecer Jesus. E se eu vendesse tudo o que eu tenho, em troca do amor eu falaria. Se o amor não se contra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu armado é o mais belo entre Milhares e milhares Meu armado é o mais belo entre Milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus A Bíblia diz Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus Não endureça o seu coração Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Ela está estendida sobre a nossa cidade Ela está estendida sobre a nossa família Ela está estendida sobre as nossas vidas Mas sabe por que muitas pessoas ainda não estão na presença de Deus? Embora creiam É porque o Senhor não vai salvar ninguém Nem pela força e nem pela violência E a gente age como se Deus fosse nos salvar Ah, no final da vida Ele vai ter compaixão de mim Quem vai me salvar? Não, não vai Não vai A graça de Deus nos é oferecida Graça, presente que eu e você não fizemos nada para merecer E Deus nos oferece assim mesmo A graça de Deus é uma pessoa A graça de Deus se chama Jesus Receba esse presente de Deus Aceite a Jesus em sua vida E você será salvo Você vai ter a vida eterna Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande Que deu o seu único filho Para que todo aquele que ele crê E esse crê significa crê e colocar em prática Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus enviou Jesus ao mundo E não foi para que condenasse o mundo O mundo está condenado diante de Deus Mas Jesus veio para que o mundo fosse salvo por Ele Entrega a tua vida a Jesus Se arrependa dos seus pecados Reconheça que sem Ele Você não pode viver, não consegue viver Não existe outra opção Não existe outro caminho Nós não teremos segunda chance Se hoje Você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus Não endureça o seu coração Mas entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E nós Ele fala É o que diz Ele é exaltado O rei 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 exaltado do céu, o rei exaltado do céu, eu louvarei, o rei exaltado, pra sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, eu louvarei, o rei exaltado do céu, eu louvarei, o rei exaltado do céu. O rei exaltado do céu, o rei exaltado do céu. O rei exaltado do céu, o rei exaltado do céu, eu louvarei, o rei exaltado do céu. De lá pra cá, de lá pra lá, de cá pra lá, só existe um meio. Você ora pra Deus, em nome de Jesus, você consegue ser ouvido. Deus enviou Jesus ao mundo pra te perdoar. Você é perdoado. Você se arrepende dos seus pecados e confessa a Deus e abandona. Ele te limpa, Ele te perdoa, Ele te purifica. Deus envia Jesus pra você ser salvo e você é salvo. Você se compromete, assume um compromisso público com Jesus. Jesus, você é recebido, teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, como diz a Bíblia. Deus envia o Espírito Santo pra você, por ordem de Cristo. Jesus falou, eu vou enviar outro Consolador. Um, e o Espírito Santo vem. Um só Deus e um só mediador. Um só caminho. Um só entre Deus e os homens. Talvez você tenha pensado a vida toda, que todos os caminhos levam a Deus. Infelizmente, isso é só um ditado popular. Isso não é um versículo bíblico. Tem gente que usa esse ditado como se fosse algo da Bíblia. E pensa, tá na Bíblia, todos os caminhos levam a Deus. Não tá não. Isso é só um ditado popular. A Bíblia diz que há um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus. Qualquer outro, qualquer coisa fora de Cristo, é mera ilusão, é mero engano. Foi por isso que Jesus disse assim, cuidado com os falsos profetas. Que venham a vocês como se fossem ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Porque a gente pega um ditado popular e divulga ele como se fosse algo bíblico. E não é. Outro ditado popular que diz assim, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos por natureza. Por natureza que diz, natureza carnal e pecaminosa. Quando uma criança nasce, o médico fala assim, nasceu um menino. Nasceu uma menina e todo mundo fica feliz. Mas se ele dissesse assim, nasceu um pecador, nasceu uma pecadora, a gente nem ia poder se ofender. Porque ele está falando a verdade. Quando a criança tem um ano e meio, dois anos, ela começa a fazer arte. Aí, por exemplo, ela pega alguma coisa e rabisca uma parede. Aí o papai e a mamãe vai lá e fala assim, quem é que fez isso aqui? Ela bota o lápis, a caneta para trás e fala assim, não fui eu. Eu não fiz. Ela é engraçada, a gente acha isso o máximo. A gente até filma para botar na internet. Mas essa criança está mentindo. E ninguém ensinou ela a mentir. Não é? Está na natureza. A gente mente porque está na nossa natureza. Por isso a Bíblia diz assim, somos por natureza, filhos da ira, filhos da perdição. Porque a gente nasceu totalmente afastado de Deus e em pecado. Desde o primeiro homem pecou, dali para frente todos nós já nascemos pecadores. Mas Deus não quer que essa história termine assim. Começamos como pecadores, podemos terminar como filhos de Deus. Como eu ia dizendo, o ditado popular diz assim, todos somos filhos de Deus. Não é bíblico. Não é bíblico. O que é bíblico é o seguinte, todos aqueles que receberem a Jesus, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus por adoção, por meio de Cristo. Jesus é um documento de adoção. Você quer ser filho de Deus? Você acha que é filho de Deus? Você só é se você já assumiu um compromisso com Jesus. Olha, não estou falando de você só é se você virou crente. Não me interprete, não coloque palavras que eu não estou dizendo. Eu não falei vira crente e você vira filho de Deus. Eu falei, assume o compromisso com Jesus, se arrepende dos seus pecados e por meio da fé única e exclusiva no nome de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. É exatamente isso. Eu sou crente, mas eu quero deixar isso bem claro. Ser crente não significa ser salvo. Ser religioso não significa ser salvo. Muitos me dirão naquele dia, disse Jesus, Senhor, Senhor do teu nome, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, fizemos maravilhas. O teu nome, Senhor? E ele diz assim, o próprio Jesus dizendo, eu vou dizer, eu vou dizer para vocês, apartai-vos de mim, vocês que nunca abandonaram a sua vida cheia de pecados. Vocês, embora frequentassem a igreja, nunca pararam de entrar em esquema, nunca pararam de cometer as coisas que eu não gosto. Então, o arrependimento é para todos, o arrependimento é para mim, é para você, é para o que está desse lado, é para o que está do outro lado, o arrependimento é para todos. A Bíblia tem um versículo que diz assim, aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que camufla os seus pecados, nunca irá prosperar. E essa prosperidade, uma prosperidade, nem significa financeiro, não, porque tem um monte de gente que não faz a vontade de Deus, aí está rico. É só olhar aí, no Brasil, aí, Lava Jato, está cheio de rico, que não serve a Deus, não teme a Deus. Mas é a prosperidade, onde a gente quer ir no final, a gente quer estar num lugar melhor, a gente quer partir para o descanso eterno. Então, a Bíblia diz, aquele que esconde os seus pecados, nunca irá prosperar, mas aquele que os confessa e abandona, alcançará a misericórdia. É condicional, existe requisito para o perdão e para a salvação de Deus. Arrependimento, abandono dos pecados e compromisso com Jesus. Compromisso público, a ponto de Jesus dizer assim, quem crê e for batizado, o batismo, ele não está falando aqui de ritual religioso. Ele está falando assim, ó, é testemunho público, ó, eu estou aqui testemunhando, eu estou assumindo um compromisso, eu pertenço a Jesus. Quem crer e for batizado, quem crer e assumir um compromisso público com Jesus, vai ser salvo. Mas quem não crer, é Jesus que está falando isso. Quem não crer, quem não quiser ter compromisso com Jesus, quem se recusar a servi-lo, aqui, vai ser condenado. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, e abriram-se os livros. Eu não faço a mínima ideia de como isso vai acontecer, mas a Bíblia relata para a gente. Abriram-se os livros, lá em Apocalipse. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E se alguma pessoa não foi achada, inscrita no livro da vida, será lançado no lago que arde como fogo e enxofre. E ali será atormentado de dia e de noite para todo o sempre, sem que haja descanso. Correndo a coisa, terrível coisa, é cair nas mãos de um Deus vivo. A Bíblia diz assim, ou a gente recebe a graça, ou a gente recebe a ira. Não existe meio termo. Aí você pensa assim, mas o que eu vou ter que deixar de fazer? Vai ter que deixar de fazer o pecado, vai ter que liberar as correntes que te prendem, os prazeres mundanos. E o inimigo das nossas almas, o tentador, ele é especialista em fazer coisas que agradam a nossa carne. E não precisa ser só pecado, não. Entretenimento, lazer, diversão, é só manter a nossa vida ocupada para a gente não ter tempo para Jesus. Ele já está satisfeito. Uma das piores coisas que pode acontecer é a gente dizer, eu não tenho tempo. A gente ora a oração do Pai Nosso, aí a gente faz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso de trabalho para comprar o pão de cada dia. Eu preciso de trabalho para honrar meus compromissos. Aí Deus vai e me abençoa, me dá o emprego. Aí chega no domingo. Vamos para a igreja? Ih, não vou não, cara. Estou cansado, trabalhei a semana toda, estou esgotado. Meu corpo não está respondendo. Mas se o patrão não fosse trabalhar domingo, tu ia para não perder o emprego. Mas para a presença de Deus, está cansado. Sabe o que o inimigo está fazendo? Sabe o que o inimigo está falando para você? Continua assim. Continua assim. Ele não vai tirar teu emprego. Você vai continuar pagando tuas contas, comprando tuas coisas, mas o inimigo vai estar feliz com você, porque você está cansado demais para ler Bíblia, está cansado demais para orar, está cansado demais para ir ao culto, está cansado demais para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Mas você tem emprego. Mas você é do bem. Entende? Nem sempre, nem tudo que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado afasta, afasta. Mas às vezes a gente usa a família como desculpa para nos afastarmos de Deus. A gente usa o nosso time de futebol. Cara, o jogo vai ser sete horas da noite, na hora do culto, meu irmão, a final do campeonato. Acho que eu não vou, não. Vou faltar o culto. Aí, por causa do entretenimento, da alegria, porque vai dar alegria no nosso corpo, quando vai gritar lá o nome do time, o nome do jogador, vai gritar o gol, ah, o nosso corpo vai ficar feliz. Mas a nossa alma está sempre dentro. E você não fez pecado nenhum com isso. O senhor ficou em casa para ver o jogo. O senhor ficou em casa para ver o filme, para ver o seu Iago. Mas não foi, não leu a Bíblia, não orou, não alimentou a sua fé. A Bíblia, em outro texto, vai falar assim, não extingais, não apaguem a presença do Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Entende isso? A carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne. As coisas desse mundo, é muito contrária às coisas de Deus. A Bíblia relata dessa forma. Os prazeres daqui e os prazeres de lá. Você tem prazer em servir ao Senhor ou você tem prazer em fazer a sua própria vontade? Essa é a grande questão. Por isso que Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e me siga. Se não for assim, não tem negócio com Jesus. Eu me morro aqui, contretamos Tua face, e rendemos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós, e nos dê um completo acesso, e nos dê um completo acesso ao coração do Pai. O Véu que separava, e nos dê um completo acesso ao coração do Pai. O Véu que separava, já não separa mais, a luz de outra hora apagada, agora briga, e cada dia briga mais, só pra te abrir, e fazer teu nome grande, e te dar o melhor para te vivir, e te dar o melhor para te abrir, e te dar o melhor para te abrir, Oi! A CIDADE NO BRASIL